Olá, lindíssima pessoa que habita neste lindíssimo canal, tudo bom com você? Meu nome é Camille Borba, eu sou maquiadora profissional, tenho 18 anos e vim aqui te ensinar uma maquiagem pra você ficar mulherão, entendeu? Fui convidada pela Glambox, entendeu? Esse povo lindo e tô muito feliz por estar aqui. Então vamos começar já essa maquiagem. Não esquece de se inscrever. Então vamos lá pro vídeo. Já comecei com a pele pronta e com o olho feito pra vocês terem uma noção de como vai ficar, né? E pra ver como é a diferença. Então aí, vamos pro vídeo, meu amor! Então vamos começar. Primeiro eu vou fazer a parte de baixo, porque eu vou fazer um esfumado mais alongado. Então aí já vai ficar mais fácil pra eu conseguir deixar ele retinho e ele seguir a linha bonitinho. Primeiro na linha d'água eu vou usar um lápis vinho. Você pode usar um preto ou um marrom, o que você tiver aí. Eu vou usar o vinho porque eu gosto de dar esse tchananã nos meus olhos. Agora pra fazer o esfumado, vou pegar um pincel bem fininho de precisão, mais molinho, como se fosse pra esfumar. E vou pegar uma sombra marrom bem clarinha pra começar o esfumado aqui embaixo. A gente vai vir com outra cor por cima depois. Puxo o esfumado um pouquinho pra fora, pra ele já me guiar na hora que eu fazer o esfumado da parte de cima. Agora com essa sombra aqui, mais escurinha, eu vou colocar por cima desse marrom mais claro. Agora com esse pincel aqui, mais gordinho, vou pegar a mesma cor mais escura que eu usei. Vou depositar aqui no canto externo, de fora pra dentro. E a gente não vai colocar até o canto interno, que é essa parte aqui. Só vai deixar no canto externo. Tá vendo que eu tô unindo a parte de cima com a parte de baixo? É isso aí, né? Depois que a gente aplicou, é só dar uma limpadinha no pincel e vir esfumando só nas bordas. Não esfuma inteiro, porque senão vai perder a pigmentação. Eu vou puxar bem pouquinho essa parte mais pra dentro. Eu puxei mais pra cá, porque eu vou fazer um esfumado mais alongado. Mas se você quiser deixar ele mais amendoado, você não puxa tanto assim. Com a mão bem levinha, você pega no final do pincel, pra não pesar tanto a mão e esfumado ficar bem bonito. Agora eu vou pegar um pincel menor, que eu usei anteriormente. Esse aqui, ó. E vou relar o pincel na sombra preta e colocar aqui bem de levinho. Não se assusta, tá bom? Porque é bem de levinho. Ai, que bonito! Eu vou pegar o meu pó compacto branco, vou pegar com esse pincel aqui e aplicar nessa parte aqui que a gente não colocou o esfumado. Agora, com essa sombrinha cintilante aqui, a gente vai passar bem no meio da transição entre o pó compacto e a sombra marrom. Com esse iluminador aqui que eu usei no meu rosto, eu vou passar nesse mesmo lugar. Vou aplicar esse rímel aqui, da DNA, porque eu sou chique, que se chama Olhos de Gata Máscara para Cílios, que pode vir na sua caixinha lindíssima da Clownbox, viu? E vou aplicar. Coloquei o cílio postiço e não esquece de apertar assim, ó, os seus naturais com o postiço pra deixar mais natural. Agora, pra deixar um acabamento melhor ainda, eu vou vir com um delineador em caneta. E pra tirar esses branquinhos, sabe, que fica da cola, a gente vai passar por cima. Vou usar um delineador de ponta bem fininha. Agora, pra dar o toquinho final, eu vou fazer aquele rabinho no canto interno do olho, como se fosse um delineado, sabe? Pra dar uma levantada assim no olhar, porque fica bem bonito. Agora, eu vou passar um batom nude, muito lindo. Vou vir com um gloss mais claro por cima depois. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. E ficou pronta a nossa maquiagem mulherão. Me conta aí o que você achou. Você pode usar ela pra ir pra casamento. Então, aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal da Glambox. É muito importante. Assina o sininho de notificações. Segue a Glambox no Instagram. Segue o tamanho do Instagram. Comenta aqui, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga que tá precisando daquela maquiagem pra ir em algum evento e não sabe o que fazer. E é isso aí, minha filha. Gostei muito de estar aqui. Queria agradecer a Glambox por esse convite lindo. Adorei participar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo da Glambox, que eu não vou estar no caso. Mas, mesmo assim, até. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho